E matemática com vocês, professor Leandro Ferreira de WA, relevando questões de raciocínio lógico e matemática. Primeira questão aqui, ó, Banco IBGP 2021, leia o trecho a seguir. Aí tem uma linha, né, um complete. São operação, estava assim mesmo na prova, tá, né, não estava, são operações, ok? São operação na lógica matemática, que pode ser ligada à operação de interseção de conjuntos. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, gente, vamos desconsiderar ali o eu verbal, tá, mas já que são operações, né, conforme deveria se ter. Então, ele fala que, vamos dizer, são operações na lógica matemática, que pode ligar uma operação à interseção de conjuntos. Ó, quando eu penso em conjuntos, vou fazer aqui o diagrama. Ó, pode ser ligada à operação de interseção de conjuntos. O que é a interseção? É isso aqui, ó. Quando o conjunto passa parte dele dentro do outro, certo? Pode falar que esse conjunto aqui é o conjunto P. E pode chamar esse conjunto aqui de Q, tá certo? Qual é a interseção dele? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, do meio, entre um e o outro. O que quer dizer isso aqui? Essa interseção é a interseção de P e Q. P e Q. Então, o que está ligado aqui a essa operação de interseção de conjunto? P e Q. O E é o quê? O E, na lógica, né, como ele fala operação na lógica, o Q é a conjunção. A conjunção. O E, o mais, beleza? Então, aqui, o que completa aqui é a letra C. Conjunções. Conjunções são operações na lógica matemática que podem ser ligadas à operação de interseção de conjunto P e Q, né? Então, é uma conjunção. Beleza? Então, esse é o gabarito. Esse é o gabarito letra C de curta, comente, compartilhe, continue com a gente. A próxima questão caiu para o de Agente Comunitário de Saúde, 2018. Paula saiu de sua casa com dinheiro na bolsa para fazer compras. Ela gastou, ó, R$ 44,00 em uma loja. Sabe-se que o valor gasto representa, o valor gasto representa 20% de quê? Do total de dinheiro que Paula tinha na bolsa. Ele não fala aqui, tá certo? Sendo assim, a senhora é a alternativa que apresenta quanto em dinheiro Paula tinha na bolsa, quanto em saúde casa. Então, fala aqui, ela gastou R$ 44,00. Que esse R$ 44,00 representa 20% que ela tinha na bolsa. 20% Então, se ele pede o total que ela tinha de casa, o total é quanto? É o 100%. E ele que vale a quanto em reais? Não sei. X, né? Faz o cruz credo, regra é 3. Vou multiplicar aqui, ó. Posso, posso já simplificar nesse 20% aqui, cortando ele com 100%. Sabe o que é o porcento? Ele quer o reais, né? Faz o reais. Então, vou multiplicar 20 por X, igual a 44 vezes 100. Já vou simplificar aqui, ó. 100 tem um zero, 20 também tem, estão em lados opostos. Corto um zero, corto um zero. E o 22 posso simplificar com 2. Se eu dividir... Não, 22 não, 44. 44 por 2 vai dar 22. O que que me restou aqui? O que que resta dessa festa? Resta o X do um lado, o 22 do outro multiplicado por 10. Logo, o X é igual a 22 vezes 10. Então, repete o 22. Boto um zerinho acrescentando aqui. Gabarito 220 reais é o total de dinheiro que Paula tinha antes de sair de casa. Gabarito letra C. De curta, comente, compartilhe. Mas que escreva também. Próxima questão. Próxima questão. Uma questãozinha agradável, né? Pra gente descontar de saúde também. Banco e BGP. Observe a tabela seguida. É a tabela ali cheia de números. Aí diz embaixo. O número que é maior de sua linha e menor de sua coluna é... Então ele quer o quê? O menor da coluna e o maior da linha. Vamos lá. Vamos imaginar aqui. Maior da linha. Vamos analisar a primeira linha aqui. Quem é o maior? É o 15. É esse aqui. Tá? Mas ele também é menor da sua coluna? Não. Ele não é o menor. Ele é o maior. Então a primeira linha te descarta. Na segunda linha. Quem é o maior da linha? O maior aqui é o 12. O 12. Mas ele é o menor da coluna? Não. Na coluna ele não é o menor. Tem 6. Tem 5. Então a segunda linha também descarta. Terceira linha. Vamos ver o maior número dessa linha. Quem é? É o 8. O 8. Quem é o... Menor dessa coluna. Como diz aqui. É o menor da coluna. O menor também é o 8. Ele é o maior dessa linha. É o maior dessa linha. E é o menor dessa coluna. Pronto. Gabarito aqui. Letra C. De concursado a concursada. É o 8. O 8 é maior do que o 7. Do que o 5. E do que o 2. Maior da linha. E é menor da coluna. É menor que o 9. É menor que o 15. É menor que o 14. Então o 8 aqui. É o nosso premiado. Gabarito letra C. Lembrando aí que não acabou ainda mais que você... Que não é escrito no canal. Você pode clicar no botão inscrever-se. De graça, tá? Clica aí em inscrever-se. Tá vermelhinho aí, ó. Inscrever-se. Vai aparecer. Vai ficar inscrito. Quando você escrever. Pronto. Você fazendo isso e clicando no joinha, no like, que você ajuda muito o meu trabalho, o meu canal. Como é que eu sei que eu estou inscrito, professor? Eu não sei ainda. Eu estou começando agora a mexer com o celular e tudo. Você vai olhar a palavra inscrever-se. Tá vermelha? Tá. Então você não está inscrito. Então você vai clicar em inscrever-se. Quando você clicar, você não precisa botar nome, documento, nada. Vai aparecer a palavra inscrito. Quer dizer que você está inscrito ou inscrita, né? E aí vai clicar no joinha. A mãozinha está branca, vai ficar pretinha. Quer dizer que está ativado. Que você deu joinha. Compartilha também com quem você quiser. E se embora, vamos estudar o que é melhor. Próxima questão. Uma questão aqui grande. E vocês vão ver que tem... Essa questão aqui tem assim... Tem garbarito, né? Não anularam na prova. Mas eu achei uma questão muito confusa. Vou te mostrar por quê. Ao considerarmos a proposição composta... Aí tem que... Ciana, né? Ciana, faltou a prova do processo seletivo da prova da Prefeitura de Sete Lagoas. Então, ela foi reprovada nesta prova. Essa é logicamente equivalente à proposição. Aí olha para a letra A, B, C ou D. Na letra A, eu tenho o C, então. Na letra B, tem-se, então. Na letra C, tem-se, então. Na D, tem-se. Tenho, então, disfarçado. Mas, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui no destaque tem-se, então, em todas as alternativas? Que ele está com a proposição original aqui em cima, o C, então, e ele quer a equivalência. A equivalência do C, então, pode ser de duas formas, mas, assim... Uma forma que é tranquila, quando eu quero sair do C, então, para a equivalência dele, é fazer o quê? A contrapositiva. O que é isso, Ivandro? O que é contrapositiva? A contrapositiva da condicional do C, então, é o quê? É nega, nega e investe a ordem. Nega a primeira, mantém o C, então, né? Nega a primeira, mantém o C, então. E nega a segunda, né? Nega a segunda. Proposição, tá? Invertendo. Invertendo o que é a ordem. Pronto. Quem é que a segunda... Então, se eu vou negar a segunda para ela ser a primeira, então, eu vou achar aqui que é a segunda. A segunda é quem está depois do então, ó. Ó, se Ana faltou a prova do processo seletivo do prefeito do C, é a primeira, ok? É a primeira. A segunda é o quê, então? Ela foi aprovada nesta prova. Então, vamos lá. Vamos negar a segunda logo. Bom, vai ficar aqui. Se eu manter o C, então, porque a gente pode ser tão... Né? A possibilidade é sim, então. Vai ficar se... Nega se... Nega se... Nega se... Vai ficar se... Ela... Ela quem? Ana. Não... Foi... Reprovada... Não foi reprovada... Nesta... Prova. Então, eu vou negar agora a primeira. E ela vai passar a segunda. A primeira aqui em cima, ó. Ana faltou a prova do processo seletivo da prefeitura de Santa Lagoa. Nega. Então, fala que ela faltou, então, fala o contrário, né? Então, Ana não faltou... Ana não faltou a prova, para vocês verem, do processo seletivo da prefeitura, conforme está a proposição. Não, da prefeitura de Santa Lagoa. De Santa Lagoa. Você já deve estar olhando aí, e não está vendo nenhuma idêntica a essa que eu fiz da contrapositiva. Mas vamos lá. Você nega, nega e inverte? Vamos analisar aí a letra... Por exemplo, a letra C. Tá assim. Se Ana tirou nota superior a zero, nem fala. Fala se ela faltou a prova, ela foi reprovada lá em cima. Não fala de nota superior, inferior a zero, a sete, a dez. Então, essa aqui, ó. A D. Tá totalmente equivocada. Não tem nada a ver. Tá? Vamos analisar a letra A. Tá? Se Ana... Ó. Se Ana não faltou a prova. Tá? A segunda, tá? Ela faltou. Então, ela não foi reprovada nessa prova. Então, a primeira ficou Ana não faltou a prova. Quer dizer o quê? Que ele negou essa primeira aqui de cima. A Ana faltou a prova, não faltou. Ele negou essa aqui de cima. E botou certinho, ó. Não faltou a prova do processo negativo, da prefeitura de Sete Lagos. Só que é negar, negar as duas e inverter. Ele não inverteu. Ele manteve ela, essa proposição, na primeira. Então, com certeza, que a letra A também está já toda errada. Não serve nem a A, nem a D. Analisando aqui a letra C. Se Ana não foi reprovada. Tá? Se na prova. Vamos dizer que é reprovada, né? Se Ana não foi reprovada. Beleza. A gente escreveu aqui. A gente inverteu a segunda. Aqui tá ela. Porque ela é Ana, né? Se ela, Ana, não foi reprovada. Aí vai, né? Vamos lá. Aí, nesta prova, ele botou na prova do processo deletivo da prefeitura de Sete Lagos. Olha aí. Botou tudo completo. A segunda, que não tem. Essa parte tá na primeira proposição. Do processo da prefeitura de Sete Lagos. Aí, continua aqui. Então, ela faltou esta prova. Aí, lá em cima, tá? Ana faltou a prova do processo. E tá negando. Teria que Ana não faltou. E aqui fala que ela faltou ainda mais errada ainda. Ele fez uma mistureba e ainda não negou ali a primeira. Jogou pra segunda. Ele jogou pro outro lado, faltando incompleto, sem negar. Então, a letra C também está incorreta. E aí, sobre a letra A. Bem, você vai e marca, né? Aí, vai e analisa. Tá de frente da sua, Ivan. Vamos lá. Ficou aqui a minha. Se ela, que é a Ana, está aqui, está a Ciana, não foi reprovada. Não. Aqui não. Foi reprovada. Nesta prova. Ele botou na prova do processo seletivo da prefeitura de Sete Lagos. Tá. Vamos considerar, mas ele tinha que negar a segunda. Sem falar. Se ela, ou Ana, não foi reprovada nesta prova. É nega, nega, inverte. Beleza? Aí, continua a letra B. Então, ela não faltou esta prova. Aí, a letra B está A. Então, Ana, não faltou a prova do processo seletivo da prefeitura de Sete Lagos. Por quê? Porque eu estou negando aqui, ó. Toda a primeira posição jogando pro segundo. E não perdeu o sentido. Ele inverteu só as palavras aqui. Então, ficou bem confuso. Mas, assim, o gabarito, letra B, por conta disso. Se você ler a conta positiva que eu fiz em cima do enunciado e ver a letra B ali, você vai entender direitinho que a negação ali, que eu escrevi que está ali, é que ela, Ana, não foi aprovada na prova, né? Nesta prova, qual? Que o denunciado fala que é o processo seletivo de Sete Lagos, a prefeitura, né? E fala, então, aí fala, Ana, não faltou a prova do processo seletivo da prefeitura. Aí tá, então, ela não faltou a esta prova, todo misturou bacana aí, mas valeu no anular essa questão, beleza? Eu... Quem acerta fica quieto, mas quem era, buscaria aí, tentar, vamos lá, ficou bem confusa. Beleza? O gabarito aí, letra B. Confesso que foi a primeira questão que eu vi até hoje, que eu fico gravando aqui, dando aula e tudo, com a conta positiva, que ele mudou, pegou coisa do primeiro, do primeiro para a posição, jogou para a segunda, jogou para a segunda, jogou para a primeira, enfim. Confesso que foi a primeira que ele fez isso e deu o gabarito certo. Quando a gente confiar isso, né? Já mistura tudo, já dá como errada a sentença. E ainda não perdeu o sentido aqui da letra B. Beleza? Vamos lá, então, aí, essa foi a questão de equivalência. Vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença não, que não é a proposição, que ele quer o que não é a proposição. De cara, já vou olhar aqui a letra D, ó. Ele tem uma interrogação. Uma proposição não pode ter interrogação. Se ele quer uma não proposição, é a letra D. O Rogério já realizou uma prova de concurso, uma proposição não pode ser uma sentença interrogação ativa. Você vai olhar as outras. Lucas é maior de idade. Minas Gerais é um estado brasileiro. Então, o verbo ali, né? Tem o sujeito, tem o predicado, sentido completo. Pedro é agente de comunidade de saúde. Então, de cara ali, a letra D é a questão que não é proposição, já para o candidato não tirar zero, não zerar, dessa parte assim, lógico, da prova, dessa prova. Show? Simbora, tem muita coisa para eu te ver. Próxima questão, 2021. A negação da proposição. Um adolescente vai a um centro socioeducativo, se somente ser, foi um frator. Então, ele quer a negação dessa proposição. A gente vai olhar para quê? Para o conectivo. Conectivo é o se e somente se. Como é que eu nego ele? Vamos lá. A negação do se e somente se é com o conectivo. Quando eu falar aqui, você vai matar a questão. É com o conectivo ou ou. Conectivo ou ou. Que é esse simbolozinho aqui, ó. É o ou, como está assim embaixo. Aí você vai falar assim, nossa, letra A. Um adolescente não vai a um centro socioeducativo, se somente se, ó. Ele aqui quis negar, se somente se, se somente se, que não nega conectivo com conectivo. Então, aqui, ó. Já está errada a letra A. Tá certo? Não serve. Letra B. Se um adolescente é infrator, então, não vai. Ele está negando o se somente se com o C, então. Então, isso aqui também deixou incorreto, tá? Letra B não é. Se ou um adolescente vai a um centro socioeducativo ou é um infrator. Negou, né? Certinho, ó. Porque como é que eu nego? Só analisar aqui a letra D, tá? A D está com o conectivo E, ó. Um adolescente vai a um centro socioeducativo. E. Olha, ele negou com o E aqui e não é com o E. Beleza? Aí, sabe que é o C, o gabarito. Como é que eu faço aqui? Como é que eu nego? Eu coloco o O na frente, ó. Ou um adolescente vai a um centro socioeducativo. Aí, no lugar de C, somente se, você tira ele e bota o O. Ou é infrator, no caso. Ou é um infrator dando o mesmo, tá? Então, a negação é somente isso. Tira-se somente se, bota o O ou. Beleza? Então, gabarito aqui. Letra C. Seria um questionamento. De curta, comente, compartilhe. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Toma uma aguinha enquanto você vai lendo aí. Vai achando a resposta. Toma uma aguinha aqui. Vai olhando essa questão aí. Vê se decifra. Descifra é essa aí. IBGP 2021. Ao final de um bimestre, o auxiliar educacional, a educação aqui, né? Adotou um regime de pontos para avaliar a evolução dos internos sobre sua responsabilidade. Ao lançar os pontos de cada adolescente, ele percebeu que, por coincidência, havia encontrado uma equivalência entre o número do adolescente na tabela e sua nota. O princípio é o equivalente se apresentar abaixo. Vai ter aqui a tabela. É correto afirmar que o número que equivale a x é? Ele tem aqui 10 igual a 6, 22 igual a 12, 18 igual a 10 e 30 igual a x. Aí eu fiquei pensando aqui. Poxa, do 10 por 6, eu diminuo 4. Vamos testar aqui, diminuo 4. Do 22 por 12, diminuo, subtrai 10. Do 18 por 10, subtrai 8 e aí fica sem lógica, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu, eu, quando eu botei na vertical, eu consegui enxergar aqui, ó. Eu repeti aqui 10 igual a 6, 22 igual a 12, 18 igual a 10 e 30 igual a x. Olha o que acontece aqui, ó. Do 10 por 22, a gente soma 12. Do 22 para o 18, subtrai 4. Do 18 por 30, soma-se 12. Opa, tem uma lógica. Vamos para o outro lado. Do 6 para o 12, a gente pode somar 6. Do 12 para chegar ao 10, subtrai 2. Então, do 10 por x, a gente vai somar 6 de novo. Seguindo essa lógica, 10 mais 6 dá 16. Então, 16 é a equivalência do número do adolescente com a sua nota, né? Então, a letra D é o nosso gravar. Então, eu achei a questão um pouco mais difícil. Acho que no momento aqui, desde que eu vi, né? Dessas que a gente está fazendo aí, creio que essa aí seja a mais demorada, talvez a mais difícil dessa situação. Beleza? Vamos para a próxima aí? Então, a próxima... Ei, apareceu. Olha a questão de novo. Uma tabela aí, só que é diferente agora. Olha o assunto. Tem certeza que está aí na sua... Se está falando para uma banca IBGP, tem esse assunto aí, ó. Sobre a medida de tendência central. Quando eu falo em medida de tendência central, gente, já vai cair aí em estatística. Estatística básica. Tá? E essa banca gasta muito de estatística. Tá certo? Ela cobra nos editais. Quando é assim, lógico. Então, sobre essas medidas, tendência central, assinale a alternativa que apresenta corretamente a mediana da sequência seguida. O que é a mediana, Evandro? Cuidado para não confundir mediana com média. Mediana é que soma todos os termos e divide pela quantidade de termos. Mediana não. A gente coloca ele em ordem crescente ou decrescente, repetindo também os números, né? Se estiverem repetidos. Depois vem o termo central. Vamos lá. Menor aqui. O menor aqui é o 4. Então, começo com ele. 4. Tem outro 4. Repito ele aqui. 4. Aí tem o 5. Repito ele aqui. Depois tem o 6. Coloca ele aqui. Depois do 6 tem o 70. Então, coloca ele aqui. Depois do 7 tem o 8. Coloca ele aqui. Depois do 8 não tem o 9, mas tem ó. Um 10, outro 10, outro 10. 10, 3 vezes 10, 10, 10. Tem que repetir. Depois do 10 tem o 15. Coloca ele aqui. São 10 números que tem ali. Como é que eu vou saber qual é o termo central, Evandro? Ó, o termo central são 2, né? Ó, aqui eu tenho 4 números para a esquerda, 4 para a direita. O central ali são entre os 2. E aí, Evandro? O 8 não tem o mar com o 7, não. Você vai pegar para achar a mediana. Ó, mediana. Você vai... Quando a quantidade é ímpar, só vai ficar um termo no meio. Já é a mediana. Quando é par, você vai somar os 2. 7 mais 8 vai dividir por 2. Vai dar 7 mais 8, dá 15. Dividido por 2 dá 7,5. 7,5. É como se fosse 7,5. 7,5 depois do 6. Beleza? Antes do 10, 2, 7,5. Tá? Então, 7,5 é a mediana gabarito. Letra D. Medida de tendência central. Questão estatística básica. Simbora. Próxima questão. Próxima questão é a questão de conceito. Probabilidade. A probabilidade de ocorrer 7 eventos é dada por... Vamos imaginar aqui. A pessoa joga um dado para cima e quer saber qual é a probabilidade de sair o número 1. Um dado normal, que a gente chama de não viciado, Ele tem 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Vou dar como exemplo. Essa aqui do dado. Tá? Os eventos favoráveis é o quê? Os favoráveis é o que a gente quer. Tá? Eu vou dividir pelos possíveis. Os eventos possíveis é tudo para não ocorrer. O que você quer, o que você não quer. Beleza? Se eu quero jogar um dado para cima e que caia a face 1, Favorável. Somente se cair o número 1. Tá? Possível. Pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Nesse caso, são... É 1 sexto a chance de cair o 1. Nesse meu exemplo que eu dei aqui. O que eu fiz isso? Para a gente analisar junto ali com as alternativas. Os eventos favoráveis, a parte de cima, A gente chama de evento. É o que eu quero que aconteça. Tá certo? É o evento. E a parte de baixo, A parte que são os eventos possíveis, Tudo pode acontecer o que eu quero, O que eu não quero. A gente chama de espaço amostral. Ou seja, É tudo que está ali, Que pode acontecer. Beleza? Então, aqui vai ficar, obviamente, Evento, barra, espaço amostral. Divide por espaço amostral, Gabarito, letra A, de amor. A letra D, ele botou o espaço amostral, Divide por evento, ele inverteu. A letra B, evento, Espaço, experimento aleatório, não. Esse é o espaço amostral. A C, aí botou o aleatório pelo amostral, Aí ele já botou o aleatório no lugar do evento. Não, não pode ser o aleatório, Tem que ser o evento aquilo que eu quero, O que a gente quer. Beleza? Então, por essas e outras, Letra A, É, É, A probabilidade de ocorrer, De ocorrer certo evento, É dada, Por evento, Dividido por espaço amostral. A gente vai fazer a questão, Mas não vai ver, Se inscreva aí, Deixa o like, Compartilhe esse vídeo. Se inscrever, É, De graça, Deixar o like, De graça, Então, isso depende do seu bom coração. Próxima questão. Eita, Que hora, Questãozinha maior aí, Mas vamos destrinchar. O secretário de obra da Prefeitura de Santa Luzia, Solicitou a sua equipe de arquitetos, Que fizesse um inventário, Dos prédios históricos do município, Bem como a atual condição deles. Bom, Até aí, Só enredo, E agora vamos ao que interessa. O levantamento mostrou, Que dos 80 prédios, O seu total, 80, 42 precisavam de reformas de pintura. Aí depois temos aí, 38 de reformas estruturais. E ainda temos, 12 não precisavam, Ou não precisavam, De reforma alguma. E o que ele está querendo? Assinar a alternativa que representa, Corretamente, Percentual, Ele quer em percentual, Olha aqui, O percentual, De prédio do município, Precisam, Precisam dos dois tipos de reforma. Quais são os dois? Pintura, E reformas estruturais. Beleza? Vamos resolver isso aqui, Tranquilamente. Vamos lá. Eu tenho o total, De todos os prédios, Que ele fala aqui, São os 80. Mostrou 80, São os 80, Todos. Beleza? Desses todos aqui, Eu vou subtrair quem não precisa, De reforma, Olha ali ó, Grifado de verde, Tá? São 12. Então, 80 menos 12, Vai dar 68. Quer dizer que, Tirando os 12 que não precisam, 68, Precisam. Beleza? Precisam. Agora só que eu tenho um problema, Você vai olhar e falar assim, Bom, 42 precisam de reforma, Reforma de pintura, 38 de estruturais, Somando ali, Dá 80. Com os 12 que não precisam, Dá 92, Como é que ele fala, Faz, Fala que são 80 prédios, Não é só uma da 92, Ah, Minha conta não fecha, Né? Porque você vai fazer assim agora, Você vai pegar os 68 que precisam, Que precisam, E vai subtrair pelos 42, Que precisam, De, Reforma de pintura, E aqui vai dar 26, Você pega o 68 de novo, Que precisam, E subtrair também pelos 38, Que precisam de reforma estruturais, Então, 38 dá 30, Tá? Então eu sei que, Somente de reforma, Somente de reformas, De pintura, São 26, Somente de estruturais, São 30, Soma aqui, Dá 56, Soma o 56 agora, Com o 12, Que não precisam de reforma, Dá 68, Mas a minha conta não fecha ainda, Por quê? São 80 prédios, Né? 80 prédios, Onde eu tiro 12, Que não precisa, Que dá 68, Desse 68, Olha só o que vai acontecer, É, Eu vou tirar 26, Vou tirar 30, Pra ficar mais fácil, Vou tirar 30, Que precisa de, Reformas estruturais, Beleza? Então aqui vai dar o quê? Vai dar 38, E vou tirar 26, Aqui ó, Preciso de pintura, Menos 26, Isso aqui vai ser igual a quanto? A 12, Quer dizer que esse 12 aqui, São os prédios, Que precisam das duas, Reformas do tipo, Porque ele quer ali embaixo, Dois tipo de reforma 12, Só que ele quer ir percentual, Se marcar a 12 aqui, Você se lasca, Não dá certo, Então o 12 já não é, Tá? Como é que você vai fazer aqui? Você vai pegar, Vai falar aqui 80, 80, 80, Não, Fazer diferente, Vale as palavras, Que 56, Que deu ali, Que é a soma dos, Pintura, E, Reformas estruturais, Somado com 12, Que não, Que não, Precisa de nenhuma reforma, Dá 68, Mais um X, Também é uma plataforma de achar, Mais um X, Que é o que precisa das duas, Tem que ser igual a 80, Somando isso aqui, Vai dar 68, Mais um X, Igual a 80, Então, X é igual a 80, Minuto X é igual a 12, É o mesmo 12, Que eu encontrei aqui, É uma outra forma, Para você encontrar, Tá certo? Mas, Vai o que ele quer ir percentual, Vamos lá, Percentual vai ficar como? Se, O 80, Que é o total, É o 100%, Todos os prévios, 12, Foi, É o que precisa das reformas, Das duas, É o X%, Beleza? X%, Multiplica cruzado, Eu vou ter aqui, 80X, Igual a, 12 vezes, 100, Né? Já posso contar aqui, O zero aqui, Com o zero, O 12 e o 8, São múltiplos de 4, Né? Dividindo, Do 8 por 4, Dá 2, Tá? E 12 por 4, Dá 3, Vamos organizar aqui, Vai ficar 2X, Né? 2X, Igual a, 3 vezes o 10, Dá 30, Então, O X é igual a 30, Para dividir por, 2, E a metade de 30 é, 15, 15%, É a quantidade, De prédios, Que precisam, Dos dois tipos de reformas, Tanto pinturas, Pintura, Como reformas, Estruturais, Gabaito, Letra, D, Você tira um clitinho, Depois, Vê com calma, Tá? Ficou um pouquinho pequenininho, Ali, Mas fez com calma, Fez de duas formas, Ali, Para você, Entender, E não ter dúvida, Qualquer coisa, Você volta ao início, Ela fez de novo, A nota do seu bloquinho, Seu caderno, Para poder você entender, O que foi feito ali, Simplifiquei, Para poder ser mais rápido, É melhor, Né? Simbora, Então, Para a próxima questão, Agora é a questão, Ah, Uma questão aqui, Que eu julgo aqui, Talvez, Possa ser agora, Mais difícil, Difícil, Dessa brincadeira, Vamos ver aqui, Com a finalidade, De melhorar, Os indicadores, De educação, Do município, De educação, No município, No prefeito, Estipulou um acréscimo, Gradativo, Aos poucos, No gasto, Médio, Mensal, Por aluno, Da rede municipal, De ensino, Ao término, Do segundo ano, Do seu mandato, A prefeitura, Levantou, Que havia gasto, Efetivamente, Trinta por cento, De quatro quintos, Do valor, Médio, Mensal, Estimado, Por aluno, Para aquele ano, E ainda, Sobrou, Quatrocentos e vinte, Reais, Mensal, Sobrou mensal, Sobre essas condições, O valor médio, É estimado, Por aluno, Para aquele ano, Era dele, Então, Vamos lá, A gente sabe, Que o cem por cento, Né, É o todo, É o valor, Total, Por aluno, A gente não sabe, O que ele quer, Tá, A gente sabe, Que trinta por cento, Eu vou escrever assim, Aquele botão aqui, Trinta por cento, De, Quatro, Quintos, Quatro, Quinto do valor, Médio, Mensal, Eu não sei, Quanto que é, Ele está querendo, O valor médio, Chamado de x, Então, Quatro, Quinto de x, Isso aqui, Vai ser igual, O de aqui, Você, Transforma em vezes, Beleza? Você pode aqui, É, Simplificar, Dividir o trinta por cinco, Vai dar seis aqui, Sobre seis vezes quatro x, Que dá vinte e quatro x, Sobre, Cem, Então, Isso aqui, É o que ele gastou, Beleza? Mas, De fato, Que ele não gastou, Se cem por cento, É o, É o total, Ele gasta vinte e quatro, Sobre, É, O setenta e seis, É, Por cento de x, Então, O setenta e seis, Por cento, De x, Equivale ao que? Ao que sobrou, Ao que sobrou, Gastou vinte e quatro por cento de x, Vinte e quatro por cento de x, Então, Tu faz, Né, Vinte e quatro por cento de x, O que sobrou? Setenta e seis por cento de x, Que é o que sobrou aqui, Ó, Equivale a quatrocentos e vinte mensal, Então, Quatrocentos e vinte, O que você vai fazer agora? Vai multiplicar, Vai multiplicar em forma de cruz, Ó, Bota um embaixo, E faz o cruz credo, Então, Eu vou ficar aqui com setenta e seis, Quatrocentos e vinte, É o cinquenta e seis, Igual a quatrocentos e vinte, Vezes, Sem, Né, Bota dois zeros, Quarenta e dois mil, X é igual a quarenta e dois mil, Tcharam, Pra dividir por setenta e seis, Vamos dividir aqui logo, Na tora, A divisão aqui é chata, Quatrocentos e vinte por setenta e seis, Vai dar, Cinco, Né, Seis passam, Cinco vezes, Trinta pra trinta e nada, Sobe três, Cinco vezes, Febre trinta e cinco, Contra e trinta e oito, Pra quarenta e dois, Faltou quatro, Desce o outro zero, Bom, Quatrocentos e vinte por setenta e seis, Dá cinco, Então, Quatrocentos, Não pode dar seis, Né, Vai dar cinco ou quatro, Vamos ver, Quatro, Vezes sete, Dá vinte e oito, É, Vai ficar muito pouco, Cinco vezes trinta e cinco, Possivelmente ia ser cinco também, Então, Cinco vezes trinta e trinta e cinco, Contra e trinta e oito, Quarenta, Faltam dois, Tcharam, Baixo zero, Já sei que o número começa com cinco, Cinco, O único começa com cinco, Cinco aqui, Quarenta e C, Vai cair certinho aqui, Posso parar, Mas vou continuar, Duzentos por sete e seis, Sete vezes três, Dá vinte e um, Ih, Não chega a dez dez, Então, É vezes dois, Né, Então, Eu vou pegar aqui, Dois vezes três, Dá doze, Doze para vinte, Faltam oito, Subiu dois, Dois vezes quatorze, Com dois subiu, Dezesseis para vinte, Faltam quatro, Quarenta e oito, Que não tem mais número para descer, Não dá para dividir para o sete e seis, Vou acrescentar aqui, Um zero, E aqui uma vírgula, Olha só, Ficou bonitinho, Aí vai dar aqui seis, Né, Sempre fez trinta e seis, Para quarenta, Faltam quatro, Sobe quatro, Sempre fez trinta e quatro, Dezesseis para quarenta e oito, Dois, E aí, Vou de novo botar um outro zero, Acrescento outro zero, E vou dividir aqui, Isso vai dar três, Com certeza, Têm vem feito, Dezoito para vinte e dois, Sobe dois, Têm vem sete, Vinte e um com dois, Vinte e três para vinte e quatro, Um chega, Não dá exato, Porque ele fala o valor estimado Valor médio mensal estimado por aluno Beleza? Que é 52 reais e 63 centavos Gabarito, letra C De concursado Essa Essa achei um pouco mais difícil, né? Essa aqui um pouco mais difícil Não sei, não sei o que você acha Deixa um comentário Qual você achou mais difícil até agora Se foi essa aqui Se teve alguma anterior Se foram duas ou três Deixem pra gente saber E se, claro, sua dúvida aí Se embora tem mais questão Tem mais questão Se no seu concurso tem no edital Um assunto chamado Diagramas lógicos Prepara Porque aqui é a questão de diagramas lógicos Os conjuntos, né? Só que não são numéricos Fala assim, ó Se todo brasileiro é inteligente E Carlos é brasileiro É, como é de afirmar aqui? Pô, galera O todo quer dizer inclusão Então, o conjunto todo Todo brasileiro Aqui Ele é o quê? Inteligente Vai ficar dentro do conjunto dos inteligentes Tomar água de novo Mas vou tomar agora não Dos inteligentes, ok? Aí fala que Carlos é brasileiro Pô, se Carlos é brasileiro Ele vai estar dentro do conjunto dos brasileiros Tá aqui, ó Não tem onde ficar em outro lugar Mas ele já afirma isso aqui, ó Então, letra A Carlos é inteligente? Sim Se ele é brasileiro E todo brasileiro é inteligente Então, Carlos é o quê? Carlos é inteligente É letra A B Carlos não é inteligente? Não Então, tá dentro do conjunto dos brasileiros Que Carlos é brasileiro É, dentro do conjunto dos brasileiros Que tá dentro do inteligente Então, como é que pode não ser inteligente? Então, tá errada a letra B A C O Brasil não é inteligente Tem nada a ver Aí Viajou na maioneta Daqui a banca E na D Carlos não é brasileiro Ele é brasileiro Que ele já afirma aqui, ó Denunciado E aqui o bonequinho dele Dentro do conjunto dos brasileiros Então, aqui ficou errado também Gabarito ele tá de aprovação Se gostou aí Deixa um like Se inscreva no canal Compartilha à vontade Deixa nos comentários Qual o assunto Se achou mais difícil Qual o assunto Olha que interessante isso aqui, né É Ele veio falar de sistema de numeração E aí Pede o correto Mas a gente vai ter que ver O que ele tá querendo ali embaixo Tá certo? O que ele tá querendo ali embaixo Por exemplo, letra A A subtração de dois números naturais Sempre lutará em um número natural B A divisão de dois números naturais Sempre resultará Sempre resultará Em um número natural C A divisão de dois números inteiros Sempre resultará Em um número inteiro Tô aparecendo aqui Por isso que não tá Subiu ali, né E a D A subtração de dois números inteiros Sempre resultará Em um número inteiro Beleza? Então eu quero saber ali Qual 10 afirmativas Ela é Correta Beleza? Deixa eu ver aqui se eu Na câmera Não tá saindo aqui não Tá? Mas logo depois aqui A gente vai Vai ver isso aqui Então deixa eu Subir aqui um pouquinho Pronto Subir aqui um pouquinho Pra você poder Né? Leia ali A letra C Divisão de dois números inteiros Sempre resultará em um número inteiro Foi o que eu li antes Mas só pra você ver que É verdade o que eu falei Que eu li A subtração de dois números inteiros Sempre resultará em um número inteiro Então eu subi aqui pra você ver Vamos lá Gente, vamos entender o conceito de número inteiro e número natural Número Números naturais Tá aqui Naturais São aqueles números Que começam do zero São em termos Positivos Por exemplo, zero Um, dois, três, quatro E por aí vai São infinitos pro lado positivo Tá certo? São infinitos Então são o que? Os números inteiros positivos e o zero Ok? Eles são os naturais Ok? Vamos agora ver o que são números inteiros Tá? Números inteiros Os inteiros Eles vão abarcar os naturais E vão abarcar os inteiros Números inteiros negativos Por exemplo Eu vou ter de novo o zero Um, dois, três, quatro E aí Né? Reticências Mas também eu vou ter aqui O menos um é inteiro O menos dois é inteiro O menos três é inteiro E por aí vai Até o infinito negativo Ok? Então, naturais não tem negativo E são inteiros positivos E tem o zero Então, os inteiros Os inteiros são positivos Inteiros Como o nome já diz Tem o zero E são inteiros negativos Então, vamos analisar aqui A letra A A subtração de dois números naturais Sempre resultará em um número natural Vamos ver? Subtrair dois números naturais Vou escolher aqui em cima O zero e o um Vou subtrair Zero Por exemplo aqui Zero Menos um Dá quanto? Eu tenho zero Reais Devo um Não tem como pagar Continuo devendo um Ou seja De dois números naturais Subtraindo Eu encontrei Um número inteiro E ele fala aqui Que a subtração De dois números naturais Sempre Resultará em um número natural Sempre nada Nesse caso Que eu coloquei aqui Resultou no número inteiro Então, a letra A Não serve para a gente Risca Porque é atraso de vida Letra B A divisão de dois números inteiros Ou, perdão Dois números naturais Sempre resultará em um número natural Divisão De dois números naturais Sempre Resultará Em um número natural Vamos pensar aqui Vamos dividir o número natural O um Pelo outro natural Dois Eu tenho Uma base de chocolate Para dividir para duas pessoas O que eu tenho que fazer Tem que partir ao meio Cada uma vai ganhar quanto? A metade A metade é o que? 0,5 Ele fala que a divisão De dois números naturais Sempre Resultará Em um número natural Não O 0,5 Não é natural Não Ele é um número racional Então, isso aqui ficou Mentiroso Ok? Então, a B também Descarta Risca Porque o atraso de vida Não serve para nós Letra C A divisão De dois números inteiros Sempre resultará Em um número inteiro Será? Vamos pensar aqui É Sempre um número inteiro Né? Ó De novo Ele fala aqui Dois números inteiros Vamos pegar aqui Para o lado Do negativo também Né? Por exemplo Eu dividi O menos 1 Que é inteiro Aqui, ó É inteiro Se eu dividir Menos 1 Por menos 2 Dois números inteiros? Não, eu vou dividir O número 1 Menos 1 por 2 Tá? Que aí fica Um positivo Negativo Negativo Positivo Que é inteiro, né? Ó Primeiro que eu tenho que saber Que A divisão De dois números Consuminais opostos Vai dar negativo Eu tenho negativo Pode dividir por um positivo Dá negativo Beleza O inteiro pode ser negativo Pode Se eu dividir 1 por 2 Agora Eu dividir ele em cima Deu 0,5 Então aqui Deu 0,5 Que é meio Negativo Menos 0,5 Menos meio Ele fala aqui A divisão De dois números inteiros Sempre Resultará Em um número inteiro Não 0,5 É inteiro É quebrado É racional Beleza? Então a letra C Também está incorreta Risca Porque é atraso de vida Vamos para D então A D então Vamos analisar A banca também pode errar A subtração De dois números inteiros Sempre resultará Em um número inteiro Vamos pegar aqui de novo Algum exemplo Subtrai dois números inteiros Vamos pegar aqui por exemplo Por exemplo o 0 O 0 Menos 1 Deu 0 reais Devo 1 Vou pagar Não tenho dinheiro Vou continuar devendo 1 O dever 1 é menos 1 Menos 1 é inteiro? É Inteiro negativo Beleza Vamos pensar aqui em outro Eu tenho por exemplo o 0 Subtração né Vou subtrair Pelo menos 1 Então 0 Menos Menos 1 Tá Aí eu vou ter que fazer De novo ensinar Vai ficar 0 O menos Em vez de menos Vai ficar mais E aí repete o 1 0 mais 1 Dá 1 É inteiro? É Vamos subtrair então Outro número inteiro Vamos subtrair assim agora Por exemplo Vou pegar o menos 1 O menos 1 E vou subtrair por 3 Então menos o 3 É inteiro Né O 3 positivo Por 3 Beleza Eu tenho uma dívida de 1 real Uma dívida de 3 reais A minha dívida vai ser de 4 reais Então menos 4 É inteiro? É Então vocês estão vendo Todas as hipóteses aqui Usando 0 Começando com 0 Usando um positivo e um negativo Ou um 0 e um negativo Um 0 e um negativo Também Um 0 e um positivo Um negativo e um negativo Sempre na subtração Eu vou ter um número inteiro Se é positivo Se é negativo Então O que ele quer saber Se é positivo ou negativo? Beleza? Logo aqui A subtração de dois números inteiros Sempre vai resultar o que? Em um número inteiro Então o gabarito e a letra D De Deus nos abençoe Até que enfim mudou Do B para o D Então uma questão de conceitos De números naturais E números inteiros Para você que está estudando Para o concurso dessa banca Chamada IBGP Que é Instituto Brasileiro De Geografia e Pesquisa Se eu não me engano É o significado, né? Então a questão de conceitos aí Se não souber Você vai chutar Pode acertar Mas a chance de errar É bem grande, né? A chance de acertar É 25% A chance de errar É de 75% E se você sabe Se você estudou aqui com a gente Se a chance de acertar Vai ser basicamente 100% Você não vai Você vai fazer o esquema aqui Com os números, né? E você com certeza Você não vai errar mais Beleza? Simbora para a próxima questão Mas antes disso Pedindo que você chegou agora Desde o começo Ou no meio aqui da explicação Não se inscreveu Clica aí no botão inscrever-se Inscreva o nosso canal Dessa moral Custa nada De graça É só clicar no botão Inscrever-se Vai aparecer a palavra Inscrito Quer dizer Já se inscreveu Clica no joinha Naquela mãozinha do like Deixa o likeinho Ativa o sininho Se quiser Se quiser Não precisa se ativar Pode compartilhar Com seus amigos Casas amigas Com o grupo de zap Beleza? Pode compartilhar Sem problema nenhum Mas não deixa de se inscrever No canal Que isso é muito importante Para a gente E dá o like aí Que eu vou ficar muito feliz Depois deixa nos comentários Qual questão você não entendeu Ou achou difícil Para poder depois A gente Está interagindo E está Comentando Com vocês Beleza? Próxima questão Próxima questão O máximo divisor comum Entre os números 1860 Equivale a Eu apareci de novo Olha eu aqui Voltei né Estava na frente Das letras Apareci Quando ele fala Quando ele fala De um máximo Divisor comum É o famoso MDC Inclusive hoje Na escola Que eu trabalho Eu lecionei Sobre esse assunto MDC Para o sexto ano Estou falando Sexto ano Tá Só que Ele quer saber O que é o MDC Entre os números 1800 e 60 São números grandes né Vamos fazer O MDC O que é o máximo Divisor comum São números que eu posso Dividir ao mesmo tempo Por 1800 E por 360 Beleza? Vou fazer aqui devagarzinho Para você entender O conceito Bom O 1800 é par? É par Termina em 0 Termina em 2 Termina em 4 6 e 8 São pares Beleza? Então é par? É 360 é par? É Então eu vou dividir por 2 Se eu puder dividir Ambos pelo mesmo número Eu divido Se eu não puder Se eu puder dividir em 1 Eu paro Vou tentar o outro número MDC é isso Tem que ser O divisor tem que ser comum Máximo divisor comum Comum é o que? Que ser divisor de todos os números aqui Na esquerda Tá Então eu divido por 2 É metade Metade de 1800 é 900 Metade de 1600 é 180 São pares que são Divide por 2 900 por 2 450 é metade 180 por 2 Dá 90 Que é metade São pares? São Vou dividir por 2 450 por 2 É metade Dá 225 90 por 2 Dá 45 Que é metade O 45 é par? Não E o outro ainda é par? Não Então por 2 não serve mais Eu posso dividir por 3? Posso Mas posso dividir por 5? Posso Por 3? Como é que eu sei? Eu somei aqui Os algarismos 225 2 mais 2 Dá 4 Mais 5 Dá 9 9 é múltiplo de 3 Que é por 3 O 45 4 mais 5 Dá 9 Então vamos dividir por 3 logo? Pra ficar legal? Vamos embora 225 Vou dividir por 3 Vai dar Aqui dá 7 21 por 2 1 Baixo 5 15 por 3 Dá 5 5 vezes 3 15 Pra aqui Nada Vai dar 75 E o 45 por 3 Dá 15 Ó Percebe que termina em 5 Isso também são divididores de 5 Tá? Mas O 7 é 5 7 mais 5 12 É por 3 também 15 É É múltiplo de 3 também Então Eu posso continuar dividindo por 3 Se quiser por 5 vai Mas se quiser por 3 Sem problema Vou por 3 75 Pode dividir por 3 Eu tenho 75 reais Pode dividir pra 3 pessoas Cada um H Quanto? 25 reais Né? 25 mais 25 50 Mais 25 75 15 por 3 dá 5 Agora não tem como fugir não Porque o 5 é o número primo Lembra? Aquela que eu acho anterior Então o 5 só pode por 5 E o 25 Também pode Então vou dividir aqui 25 por 5 dá 5 5 por 5 dá 1 Pronto Chegou a 1 aqui Morreu Malha pra errar Acabou Fim de expediente aqui Do lado esquerdo Levando uma palavra de 5 por 5 É Mas o 5 por 5 você pode Mas o 1 por 5 você não pode Então você acabou ali A parte aí de divisão Então a turma aqui Que você encontrou Do lado direito Você vai multiplicar a turma aqui Pra encontrar o MDC Tá? Vai multiplicar todo mundo aqui Aí você fala Ih! Comecei a multiplicar 2 vezes 2 vezes 4 2 vezes 8 2 vezes 4 Não sei Comecei aqui por debaixo Pega o 5 Multiplica por 2 Dá 10 Multiplica por 2 Dá 20 20 vezes 2 Dá 40 30 vezes 3 40 vezes 3 120 120 Vezes 3 É o triplo É 60 Então O MDC Desses dois bonitinhos aqui De 1.800 3,60 É 3,60 É o máximo divisor comum Gabareta por 1 Gabarito letra C De concursado Concursado Show? Professor Eu fiz diferente Como é que você fez? Eu comecei a fazer o MDC aqui É Diferente Eu botei o 1.800 E botei o 3,60 Deixa eu apagar ali Para poder ter mais espaço Como é que você fez então? Ó Eu pensei assim Como eu ia ser um pouquinho de tabuada Termino em 0 Eu dividi eles por 10 Beleza? Pode? Pode Porque eu dividi por 10 Eu vou cortar o 0 Vai ficar 180 aqui Aqui eu corto o 0 Suba 36 Aí professor Eu sei que 180 Ele pode ir por 6 E o 36 Ele pode ir por 6 também Aí eu botei o 6 aqui Então D2 por 6 Dá 3 Como é 180 Dá 30 Beleza 36 por 6 Dá 6 Beleza O 30 Pode ir por 6 Pode? Porque dá 5 6 por 6 Posso Porque dá 1 Então eu botei 6 aqui de novo Aqui dá 5 Que dá 1 É igualzinho o outro Olha o que me ajudou aqui do outro lado Vou multiplicar aqui ó 10 vezes 6 60 60 vezes 6 Vai dar 6 vezes 36 Né? 360 Mesma coisa Quem sabe a tabuada resolve rápido isso aqui Beleza? Qual é a melhor forma? Uma forma que você conseguir resolver mais rápido De forma correta Tá? Eu fiz ali para quem esqueceu De passo a passo De passo a passo Por 2 Por 2 Por 2 Por 3 Por 3 Por 5 Agora que você consegue resolver Por um número maior Você acaba mais rápido Também vai resolver O mesmo Vai encontrar o mesmo resultado Do lado direito ali Show de bola? Então vamos embora para a próxima questão Próxima questão IBGP 2019 Efetui o cálculo das operações E assinar a alternativa Contendo o resultado correto Aqui é uma questão de expressão Né? Tem assim Menos 2 vezes Menos 8 Divido por 4 Professor Começa por quem? Pela multiplicação Ou pela divisão? Você vai começar pelo que vier na frente Vou botar aqui ó Menos 2 Né? Vezes Estou repetindo Menos 8 Dividido por 4 A baia divisão Então o que tem na frente aqui É a multiplicação Então esse aqui Tem a prioridade Menos em vez de menos Mais 2 vezes 8 16 Aí eu vou repetir quem? Eu vou repetir o Dividido por 4 Beleza? Beleza Aí agora sobrou quem? 16 vai dividir por 4 Pô, é fácil né? Dá 4 Então aqui o nosso gabarito É a letra D De Deus nos abençoe Número 4 Questão facinha de expressão Lembrando, claro Não pode errar sinal Nem pode errar a regra Começou a dividir A fazer ali por Por exemplo ali Menos 8 Vezes por 4 Vai encontrar menos 2 Menos 2 vezes menos 2 Por sorte Que começar de trás pra frente Vai encontrar 4 também Olha aqui ó Se você começar de trás pra frente Vou rebotar aqui Menos 2 Vezes menos 8 Pra dividir por 4 Não é o correto que eu vou fazer aqui Mas olha só Se alguém pensar da forma incorreta De fazer, resolver Tá? Menos dividido por mais Dá menos 8 por 4 dá 2 Né? Aí sobrou aqui O menos 2 Vezes menos 2 Menos dividir menos dá Mais Deu vezes 2 dá 4 Sem querer Aqui querendo Você acertaria Mas não é correto Isso deu Foi por acaso Foi sorte Vou até apagar aqui Porque não é correto aqui Assim Multiplicação de divisão Uma expressão Então vou resolver Quem tiver A frente Quem vier primeiro Beleza? E aqui a banca Foi tão bacana Que se o cara fizer Se a pessoa fizer É Ah, eu enxerguei aqui Com 8 Pra dividir por 4 Vai dar errado Vai se dar mal Faça como Titio aqui tá falando Comece Por quem está na frente Está na ordem Beleza? Se a divisão Tivesse na frente aqui E no final Força de multiplicação Você vai começar Dividindo Não multiplicando Show? Então vamos embora Então pra próxima questão Gente, essa questão aqui Eu acho que é a questão Mais difícil Aqui do nosso Da nossa resolução de questões Mais difícil isso aqui Uma questão de sequência Assinar a alternativa Que apresenta Corretamente O oitavo Número Da sequência Seguida Aí você olha ali Os números 1, 3, 11, 47 239 1439 Aí você olha pra baixo E vê aí os números enormes Letra A 80.639 Letra B 10.079 Letra C 80.079 Letra D 10.639 Você fala Caraca, como é que eu vou fazer? Aí você pensa Bom 1 vezes 3 Né? Pensa assim Dá 3 E 3 vezes 3 Dá 9 Aí ele apareceu 11 Lascou Então você vai fazer o seguinte Aí você pensa 1 pra chegar a 3 Somar com 2 Tá Aí o 3 pra chegar a 11 Somou com 8 Aí o 11 pra chegar a 47 Somou com 36 Aí aqui vai somar com 100 Lá vai fumaça Caraca, mas Qual é a lógica aqui? Não vejo Porque O 36 nem múltiplo de 8 Tu é E aí Você vai perder um pouquinho De tempo na prova Se você não for muito ágil Pra resolver questões de sequência Ele quer o oitavo número Ou seja Aqui É o sétimo número Aqui é o primeiro número Aqui é o segundo número Aqui é o terceiro número Quarto número Quinto número Sexto Sétimo Ele quer esse cara aqui O oitavo número Vou subir aqui um pouquinho Vou tomar uma água Enquanto você pensa Tá Vou tomar uma água E olha o que vai acontecer A mágica vai ser feita Presta atenção Presta atenção Nós temos ali Os seis primeiros números Faltam o sétimo e oitavo Tá Se eu pegar Se eu pegar O 1 Se eu pegar O 1 E Multiplicar Por F2 1 vezes 2 Dá 2 né 1 vezes 2 Dá 2 E somar com esse 1 aqui Que é o primeiro termo 1 vezes 2 2 2 mais 1 3 Tenho 3 Vou pegar o 3 Vou multiplicar Pelo próximo Pelo próximo Termo ali Que é o terceiro termo né Vai ficar 3 vezes 3 9 E vou somar Com o anterior Que é o segundo termo Segundo termo Expliquei o 3 Pelo próximo termo 3 vezes 3 9 9 mais 2 Olha o que eu encontrei 11 Ah e agora Vou pegar o 11 Vou multiplicar Pelo 4 Multiplicando 11 vezes 4 Dá 44 E vou somar Com o termo anterior Que é o 3 Aqui é tá A canetinha tá Tá chatinha né Somar com o anterior Somar com 3 11 vezes 4 44 Mais 47 Olha aqui ó Encontrou Bateu na 47 Tá encontrando Então eu vou fazer assim 47 Multiplica ele pelo Próximo termo 47 Vezes 5 E soma ele com O termo anterior Mais 4 Vamos ver aqui 5 vezes 7 Dá 32 35 Perdão 5 vezes 7 É de lascar 35 Sobe 3 5 vezes 4 20 Contra ele 23 Beleza 135 Mais 4 Olha aqui O que você encontrou 239 Olha aqui ó Perfeitinho ele Pega o 239 Multiplica pelo próximo Termo Que é o sexto Vezes 6 E soma com o anterior Que é o 5 Mais 5 Tá Vamos ver se vai encontrar Aquele 1439 6 vezes 9 Dá 54 Sobe 5 6 vezes 3 Dá 18 Com 5 23 Sobe 2 6 vezes 2 12 Com 2 14 Ok 1434 Mais o 5 Olha aqui nós encontramos 1439 Olha aqui ó Perfeitinho Agora vamos partir Para a gente encontrar Esse bendito número né Vou encontrar o 7 por 8 Vou pegar o 1439 Vou multiplicar pelo sétimo termo Pelo 7 né Pela posição 7 ali Pelo 7 E vou somar com o 6 Que é o anterior Mais 6 Vamos lá 7 vezes 9 Dá 63 Sobe 6 7 vezes 3 21 21 com 6 27 Sobe 2 7 vezes 4 28 Com 2 30 Sobe 3 7 vezes 1 7 com 3 10 Deixa eu apagar ali Com pouco espaço 10 7 e 3 Né A gente encontrou 10 7 e 3 Foi isso Vou conferir aqui 7 vezes 9 Meia 3 Sobe 6 7 vezes 3 21 com 6 27 Sobe 2 7 vezes 4 28 com 2 30 Sobe 3 7 vezes 1 7 com 3 10 Ok E vou somar ele com esse 6 Aqui ó 1073 Mais 6 Eu vou ter aqui 1079 Tá? Mas nem lá nas opções tem Beleza? Agora eu quero encontrar o oitavo termo Então o oitavo termo vai ser quem? O 1079 Multiplicado pelo oito Eu vou multiplicar por aqui Pra ficar em cara de continha Depois eu vou somar com o 7 Tá? 8 vezes 9 7 e 2 Sobe 7 8 vezes 7 56 Com 7 56 com 7 Dá meia 3 Subiu 6 8 vezes 0 0 com 6 6 Calma que não saiu aqui não Escrevi e não saiu 8 vezes 9 7 e 2 Sobe 7 8 vezes 7 56 Com 7 Meia 3 Sobe o 6 8 vezes 0 0 com 6 6 8 vezes 1 8 Vou somar pelo anterior Que é o 7 8.639 Mais 6 8.632 Mais 7 Aí eu vou ter aqui o 9 Aqui eu vou ter o 3 Aqui eu vou ter o 6 Aqui eu vou ter o 8 Não, não deu o oitavo termo não, né? Eu esqueci de multiplicar alguma coisa aqui Deixa eu rever aqui o que eu esqueci aqui Vamos lá Ah, o eu está no sétimo termo, ó Acabei de chegar ali agora Por quê? Porque o sexto termo é 1439 Como é que o sétimo termo pode ser 1079? Está diminuindo, né? Não vai dar certo Eu esqueci alguma coisinha ali, ó Viu ali? Um detalhezinho Lasca tudo Tá? Então Vamos refazer esse sétimo termo Não pode diminuir, né? Então tem que ter muita atenção aqui Tá? Vou fazer aqui Ritmo de 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 continha tradicional Eu tenho 1439 Que é aquele valor lá Da prova Vou multiplicar pelo próximo termo Pelo 7 Depois eu somo com 6 7 vezes 9, 63 Sobe 6 7 vezes 3, 21 Com 6, 27 Subiu 2 7 vezes 4, 28 Com 2, 30 Subiu 3 7 vezes 1, 7 Contrei 10 Ah, faltou um zero 10.173 Mais 6 Então vai ser o quê? 10.079 Agora sim 10.079 Agora vou pegar esse cara aqui 10.079 Vou multiplicar pelo 8 Que é o próximo termo E vou somar com 7 Então 10.079 Vezes 8 Depois eu somo com 7 Beleza? 8 vezes 9, 7, 2 Sobe 7 8 vezes 7, 56 Com 7, 63 Sobe 6 8 vezes 0, 0 Com 6, 6 8 vezes 0, 0 8 vezes 1, 8 Soma com o anterior Soma com 7 aqui Somando aqui com 7 Eu vou ter 7 mais 2 9 Opa! Repete o 3 Repete o 6 80.639 Nós temos isso aqui na letra A Gabarito Dessa sequência Letra A Uma questão bem cardidinha Para você fazer Eu digo não pela conta Aqui foi um Um pequeno descuido Mas pela questão de Você ter que entender Apareci de novo aqui Para você ter que entender A lógica dessa sequência Uma sequência bem chatinha Da Banco IGP Mas tem que ter as questões Mais diferenciadas Essa Banco cobrou Muita questão de sequência Vai fazer muita questão De sequência aqui ainda Não hoje Mas dependendo da quantidade De pessoas que Estiverem assistindo Quiserem Bote no comentário Que a gente vai fazer Professor Faz mais questão de sequência Ou questão de conjunto numéricos Ou mais de proposições Negações Equivalência Dizem o que você quer Está aqui na edital Que a gente vai fazer o possível Para poder atender você E vocês Beleza? Compartilha Se tiver grupo estudando Com essa banca aqui Manda vir Que assistir E dizer Quais assuntos Estão querendo Que a gente faça Para a gente ver Se ficar aqui No canal Com essa banca aqui Show? Tem mais na questão? Tem mais na questão Próxima questão IGBGP 2018 Prefeitura de Santa Luzia Quem é o conectivo O que é o conectivo? É o ou Nego o ou O ou Nego com o e Conectivo e De cara Não tiver ou Não me serve Letra A não me serve Letra C Não me serve A letra D A letra D É o nem O nem é o que? É o e Mais o não E aí eu vou ter que saber E mais não É nem Nem E mais não Eu vou ter que saber o que vem depois Ou antes Vamos lá Nega o conectivo O ou com o e E vou negar a primeira Proposição A primeira é o que? A via não é Sinalizada Negando isso aqui É só tirar o não Vai ficar A via É Sinalizada Sinalizada Vou botar aqui o e Mais próximo Né E Bom Eu já eliminei a letra C Já eliminei a letra A Sobra Letra B A via é finalizada Beleza E O conectivo aqui E a letra D A via não é finalizada aqui Ele não negou Ele manteve Então aqui já está errada Então A D Já não me serve Com certeza O gabarito é B Vamos conferir Ou eu vou negar com E A Faixa de pedestre Existe O A é Existe Faixa de pedestre Então Negar isso É falar que É Não há faixa de pedestre Ah Não precisa de existir Do verbo existir Então Há faixa de pedestre Então Não há faixa de pedestre Então não Estou negando também Não há Faixa De Pedestre Logo A B A B É finalizada Ok Negou O com E Ok Negou ali Não Não há faixa Beleza De pedestre Gabarito Para finalizar Tinha que ser o que Letra B A banca IBGP Gostar muito Na letra B Gente Mais uma vez Se inscreva no canal Vão É Sim Tinha que ver E Meu pap Dicus Entra Tinha que ver O que é a questão da banca? Porque você pode estar surpreendido aí Numa questão parecida E depois não saber Ou se enrolar para resolver Vamos lá A questão é o seguinte Manuela foi à feira Comprou banana, pera, cenoura, maçã, alface e uva O subconjunto Que não pertence Ao conjunto de elementos comprado por Manuela E lá embaixo tem as alternativas Que são referentes às compras que Manuela fez Ela comprou banana Comprou pera Comprou cenoura, maçã, alface e uva Bom, ele quer um subconjunto Que não pertence a esses elementos Vamos supor Se eu tiver Se eu botasse aqui um subconjunto Por exemplo aqui Tivesse banana Banana E fechasse Valeria? Valeria Por que? Porque banana Ele está dentro daquele conjunto ali O conjunto é o que? É banana Pera Cenoura Maçã, alface e uva Então esse conjunto banana É um conjunto unitário E que esse item banana Também está No conjunto principal lá Que foi dado no Enunciado Então agora a gente vai olhar para as alternativas E ver Quem é que não está ali Letra A Por exemplo Banana Cenoura Tem E uva tem Ok Então ele quer o que não pertence B Pera Pera tem Alface É o penúltimo ele tem Tomate Tomate não tem Logo aqui Esse aqui está tudo Levando a clica e grita B Né? A C Maçã Tem lá em cima Uva Tem lá em cima Cenoura Também tem Então está ok A D Alface tem É o penúltimo Banana é o primeiro Maçã Está lá no meio Lá tem E o último Letra E Uva que é o último Tem Pera Também tem E Banana é o primeiro Também tem Logo o gabarito É a letra B Esse Subconjunto não pertence Ao conjunto de elementos Comprados Por quê? Porque o tomate Ele não tem Gabarito Letra B Começando de levinho Para não assustar ninguém Vamos para a próxima questão Próxima questão A questão aqui também caiu para Na prova da Petrobras Para Petrobras Diz o seguinte Se P é afirmativa Abre aspas Todas as vezes Em que pedi para Joana Fazer algo Ela encontrou Uma maneira de me fazer passar a tarefa Para o Mário Então a sua negação Que é o não P É a negação Da proposição P Da afirmativa P aqui Então Sua negação Não P É logicamente Equivalente A afirmação Aí Muitas das vezes Aqui O pessoal tem dúvida Pergunta Então é Mas ele quer que o que Ele fala aqui De sua negação Então sua negação É logicamente Equivalente Então essas duas palavras Aqui confundem muito Algumas pessoas Que não sabem Se ele quer a negação Ou quer a equivalência Quando tiver Negação Equivalência Ou a negação Equivalente A Para encontrar Através da negação A proposição Equivalente Então a negação Sempre vai ser O que o problema Está pedindo Entendeu Então Ele quer o que Uma proposição P Que seja A proposição Não P Que seja Equivalente Aquela afirmação Que é a proposição P Beleza Então aqui Vale a negação Que é o que Eles pedem Nas questões Bom Então você vai esquecer Equivalência Da parte Para a negação Negação De qual afirmativa Todas as vezes Em que pedi Para a Joana Fazer algo Ela encontrou Uma maneira De me fazer Passar a tarefa Para o Mário Bom Primeira coisa aqui Que eu tenho Todos O todos É o quantificador Todos ou todas Todo ou toda É o quantificador Universal Tá Então eu tenho Que eu não posso Negar ele Com todos Tá Eu não posso Negar o todos Com todos Então aqui Eu já olho Na letra E Eu tenho aqui Um todas Não posso negar Todas com todas Então já elimina A letra E Por conta disso Então risca Que aqui é Atraso de vida A letra D Também tem um Todos ali Todas ali Eu não posso Negar todas Com todas Então também Já descarto A letra D Por causa desse Todas ali Risca Porque atraso de vida Então já eliminei Duas ali 40% ali Eu já tirei Fora Né De chance De eu Errar Então o que sobra ali Houve uma vez E que pedir Letra B Houve uma vez E que pedir Houve uma vez E que pedir Também na C Então A, B e C Começa com esse Houve uma vez O que que quer dizer Esse houve uma vez Vamos lá Eu vou negar Vou botar aqui Eu vou negar Vou botar aqui Negação Do todos Ou do toda Né Todo, toda Eu vou utilizar O algum Também posso utilizar O existe Existe um Ou existe pelo menos um Ok Ou O ar do verbo Aver Do verbo existir Né A Um Ou a Alguma coisa Tá certo E também posso utilizar O pelo menos um Pelo menos Ou pelo menos um Desde que Esses Quantificadores Existenciais Eles Sejam Precedidos Do adverbo De negação Não Então algum Mas não Existe um Mais um não A Depois Mais na frente O não Na mesma afirmativa Pelo menos um Depois o não O não tem que estar junto com eles Que é a negação Todos Só que Aqui a César Rio Ela colocou o que? Houve uma vez Vou escrever aqui Para a gente já ir montando Tem que ser alguma coisa Que tem Houve 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 Uma Vez Houve uma vez É o Houve uma vez E que pedi para Joana Quer dizer Houve uma vez Em que pedi para Joana Eu posso dizer Existiu uma vez Existiu uma vez Em que pedi para Joana Pelo menos uma vez Pedi para Joana Ou Algum Ou alguma Algum Alguma Alguma vez Pedi para Joana Então Você sabe Que pode substituir Esse Houve Houve uma vez Houve uma vez Por alguma Alguma vez Pedi para Joana Existe uma vez Existiu uma vez Pedi para Joana Pelo menos uma vez Pedi para Joana Então Aqui está tranquilo Tá Esse houve uma vez Então Tanto faz A letra A Com Houve Uma vez A B Houve uma vez A C Houve uma vez Beleza Só que eu não posso esquecer Da de verbo de negação Aqui O não Ele tem que ser precedido Pelo não Beleza Então ele continua aqui Letra A Houve uma vez Que pedi Para Joana Fazer algo A letra B Houve uma vez Que pedi para Joana Fazer algo E a letra C Houve uma vez Que pedi para Joana Fazer algo Então aqui A gente vai logo esticar Aqui Até esse algo Aqui Vamos ver O que vai acontecer Depois Então pode ser A Pode ser A B Ou pode ser A C Só que aqui Na C Houve uma Olha aí A B Houve uma vez Que pedi para Joana Fazer algo A B Houve uma vez Que pedi para Joana Fazer algo A C Houve uma vez Que pedi para Joana Fazer tudo Eu não vou negar Algo Esse algo Aqui Com tudo Então esse tudo Deixou a sentença C Errada Então a C Eu já posso Riscar Porque também Opa É atraso de vida Não me serve Porque esse tudo Porque esse tudo Deixou a sentença Errada Então só pode ser A A Ou a letra B Beleza Vamos lá Continuando lá No de cima No enunciado Na afirmativa lá Todas as vezes Em que pedi Para Joana Fazer algo Vou manter esse algo Não vou negar com tudo Aí tem depois Vírgula Ela encontrou Uma maneira De me fazer Passar tarefa Para o Mário Aí temos aí A letra A E ela Não encontrou Uma maneira De me fazer Passar tarefa Para alguém E A B E ela Não encontrou Uma maneira Não encontrou Maneira Alguma Né Alguma maneira Tem problema De me fazer Passar tarefa Para o Mário Ó Se aqui Eu tenho O Mário No enunciado Tá Eu não posso Trocar esse Mário Com alguém Que alguém Pode ser o Paulo Pode ser o Tiago Pode ser o João Pode ser o André Pode ser o Bartolomeu Pode ser o Carlos Entendeu Então Isso aqui Já deixa a letra A Também errada Porque eu não vou É Negar Mário Utilizando alguém No lugar Né Mário permanece Ele não faz parte Do contexto aqui Tá Então A letra A Ficou Equivocada Por conta Dessa última palavrinha Uma questão Que se não tiver atenção A gente erra mesmo Tá Então como é que ficou aqui Ó Ficou Houve uma vez Ok Equipe Para a Joana Fazer algo Ok Manteve o algo aqui Que é esse mesmo Algo aqui Tá E ela Não encontrou Olha aqui ó O algum Mas não O evichu Mas o não Pelo menos um Mas não Houve uma vez Mais um não Ok Perfeito aqui Lá em cima Olhando Anunciado É Que ela não encontrou Né Uma maneira De me fazer Passar a tarefa Ó Não encontrou Uma maneira Tá negando Ou encontrou Ou encontrou Maneira Alguma Alguma Maneira Tá De me fazer Passar a tarefa Aí agora aqui ó Para Mário E aqui também Fazer Passar a tarefa Para Mário Eu tenho que manter O nome do Mário ali Beleza Então eu não vou negar Mário com outro nome Não existe isso Eu nego todos Com algum daqueles Codificadores existenciais Que eu coloquei Mais um não Ok E aí Com toda a atenção Do mundo Uma palavrinha Deixar a certeza Totalmente errada Negar o algo Com tudo Não se nega assim Né E negar O Mário Com alguém Portanto A nossa Nosso gabarito A nossa resposta É a letra B De Brasil Beleza Então Eu espero que você tenha entendido Não acabou ainda Mas se você Não entendeu Depois você volta Assiste com calma De novo Anota Tá certo Se tiver alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários aí Para poder te trocar uma ideia Beleza Então uma questão Bem elaborada Pela Banca César de Rio Lembrando Você vai fazer o concurso E essa banca Tá organizando E tem raciocínio lógico Percebeu aí Que O tradicional Algum Alguma Alguns Algumas Né Mas o não Existe um Existe uma O A Pelo menos Um Ele não Utilizou Ele aqui Dando alternativas Ele utilizou O Houve Uma Ou Houve Uma Vez Então Atento Aqui A Esse Quantificador Porque ele não é muito Usual Não é muito Utilizado Raramente Quase que nunca Ele aparece Mas essa Ila Rio Ela se utiliza Dessas Dessas Quantificadores Dessas palavras Aí Um pouco Não Usuais Beleza Simbora Próxima Questão Próxima Questão Seja Grand Rio Diz o seguinte Se nenhum Feirante Vende Joias E Alguns Atletas São Feirantes Então Bom Se nenhum Feirante Vende Joias E Alguns Atletas São Feirantes Então Observando As Alternativas A gente Vê Assim Todos Atletas Não Vendem Joias Alguns Atletas Não Vendem Joias Alguns Atletas Feirantes Vendem Joias Nenhum Feirante Atleta Ou Joalheiro Alguns Atletas São Joalheiro Feirante Esse Todos Alguns Nenhum Lembra Muito Diagramas Lógicos Então É aqui A questão De Diagramas Lógicos O que é isso Evandro? Nunca ouvi Ou já ouvi Mas Esqueci Né Bom Nesses concursos Cai muito Conjuntos Conjunto Diagrama De Vem Né Aqueles Conjuntos Tem sessão Com outro E tudo mais Com números Né Pode ser Ele cair Com letras Mas aqui Como não tem números Você está vendo Que ele está usando Quantificadores Também Quantificadores Universais E quantificadores Existenciais Tá Quando eu falo Assim Nenhum O nenhum É o que? O nenhum É um quantificador Universal Existencial Ok Simbolizado Por esse Azinho E esse Feirante Vende Joias E alguns Atletas Ou alguns Alguns Algum Algum Ele é Um quantificador Existencial Tá Alguns Até São Feirantes Então O que eu vou fazer Aqui Vou fazer Um diagrama Vou pegar Aqui Por exemplo Por exemplo Vou fazer aqui Um Um Diagramazinho Para começar Vou chamar Esse A Aqui De Atletas Tá Esse aqui É o É o Diagrama Dos Atletas Ok Ele fala Que alguns Atletas São Feirantes Ou seja Então Há uma interseção Aqui Entre Atletas E Feirantes Ele fala Que alguns Atletas São Feirantes Eu tenho Aqui Nessa Meiuca Aqui Atletas Que são Feirantes Feirantes Que são Atletas Tá Conforme ele falou Alguns Atletas Ele não fala Todos Atletas Ele não fala Nenhum Atleta Então Há interseção Alguns Só que Na primeira Na primeira Proposição Ele diz Aqui Se nenhum Feirante Vende Joias Se nenhum Feirante Vende Joias Então Nenhum Feirante Vende Joias Eu não posso Associar Aqui Feirante Com joias Porque nenhum Né Mas ele não Falou de Atleta Vender Joias Pode vender Só que Eu não sei Não tenho Certeza Se são Todos Ele não Fala Mas eu não posso Também falar Que nenhum Atleta Vende Joias Porque ele Fala Nenhum Feirante Vende Joias Mas ele Não me Fala Atletas Então Aqui O que eu posso Fazer Pode ser Que tenha Atletas Que Vendam Joias Tá Então Vou fazer Esse conjunto Aqui E vou Chamar De Joias Porque Eu não Tenho A Certeza Eu não Tenho A Certeza Eu também Não posso Falar Que Não Então Fica Esse Pontilhado Ali Joias Do conjunto Azul Passando Por dentro Do conjunto Dos atletas Que ele Não tem Certeza Fala Que nenhum Feirante Vende Joias Eu sei Que de Feirantes O conjunto Dos feirantes Não tem Nada a ver Com das joias Nenhum Feirante Vende Joias Pronto Mas Em relação Aos Atletas Ele Não Falou Que Sim Falou Que Não Pode Ser A Isso aqui Eu vou Analisar As Alternativas A letra A Diz assim Todos os atletas Não vendem Joias Olha Como Fiz O conjunto Das joias Aqui Ele Não Pode Falou Que nenhum Feirante Vende Joias Mas Falou De atletas Então Pode Ser Que sim Pode Ser Que não Eu Não Posso Afirmar Que Todos Os atletas Não Vendem Joias Pode Ter Atleta Aqui Tá Aqui Que Vende Joias Entendeu Então Não é uma certeza Absoluta Tá Então A letra A Eu vou Ignorar Porque Eu não tenho Certeza Todos os atletas Não vendem Joias Pode Ter Algum Se tiver Um Que venda Joias Ele Já É Ele já Deixa a questão A letra Tudo Errada Porque Todos Os atletas Não Vendem Joias Basta Aqui Um Aqui Vendo As joias Deixou tudo Errado Então Não é certeza Letra B Alguns Atletas Não Vendem Joias Alguns Atletas Não Vendem Joias Pode Ser Pode Ser Eu posso Ter Aqui Por Exemplo Vou pegar Outra Cor Eu posso Ter Aqui Um Atleta Aqui No Conjunto Dos Atletas De Verde Aqui E Ele Não Tem Intercessão Nenhuma Apagando Aqui Ele Não Tem Intercessão Nenhuma Com Joias Então Alguns Atletas Não Vendem Joias Sim Pode Ter Algum Atleta Que Venda Joias Pode Ter Algum Atleta Que Vende Joias Mas Assim O Certo Eu posso Afirmar Que Alguns Atletas Não Vendem Joias Certo Então Isso Aqui É Uma Afirmativa Fortíssima Ok Já Que O Problema Não Não Me Dá Nenhuma Afirmativa Que Os Atletas Não Vendam Joias Ele Fala Fala Alguns São Feirantes E Que Nenhum Feirante Vende Joias Mas Atletas Não Afirma Letra C Alguns Atletas Feirantes Vendem Joias Olha Aqui Se Ele Atleta E É Feirante Ele Está Aqui Ó Né Tem Seção Aqui Azul Né Que Eu Pintei Aqui Ó Tá Aqui São Atletas E Feirantes Ao Mesmo Tempo E Aqui A C Fala Que Alguns Atletas Feirantes Vendem Joias Isso Aqui É Mentira Ele Não Tem Esses Feirantes Nenhum Vínculo Com Joias Até Porque Ele Fala Que Nenhum Feirante Vende Joias Então A Letra C Está Errada Letra D Nenhum Feirante É Atleta Ou Joaleiro Nenhum Feirante É Atleta Ou Joaleiro Olha Aqui Ó A Interceção De Feirantes Que São Atletas Então Aqui Eu Tenho Feirantes Ó Que São Atletas Então Ele Fala Nenhum Feirante É Atleta Ou Joaleiro Então Ele Já Tirou O Feirante Atleta E Feirante Joaleiro De Fora E Na Verdade Não Pode Que Tem Feirantes Alguns Que São Atletas Então Logo A letra D Também Está E É Equivocada Letra E Alguns Atletas São Joaleiros E Feirantes Beleza Alguns Aqui São Atletas São Feirantes Feirantes Mais Ele Ele Fala Que São Feirantes E Joaleiros Isso Aqui Não Tem Como Afirmar Não Tem Como Afirmar Por isso Que é o Pontilhadinho Ali Beleza Pode Ser Mas Tem Que ser As Duas Coisas Ele Tem Que Estar Certo Tem Que Anunciado Então Logo A letra E Também Não Tem Como Afirmar Isso Aqui Logo O Nosso Gabarito É A letra B De Brasil Beleza Se vai Para Próximo Se está Gostando Deixa O Like Se inscreva No Canal Depois Olha A Playlist Da Banca Seja Rio Para Você Continuar Estudando E Claro Se tiver Interesse Deixe Um Comentário Que A gente Faz Mais Questões Vamos Lá Um Determinado IGP 2018 A gente Comunitário De Saúde A gente Comunitário De Saúde A gente De Endemia Normalmente Está O Mesmo Nível Médio Um Determinado Posto De Saúde Atene As Pessoas De Sua Região Para Vacinação De Segunda A Sexta Vamos Sublinhar Isso Aqui Porque É Informação Importante Quer dizer Que Sábado Domingo Não Tem Vacinação É Um Período Sem Campanha De Vacinação 11 Pessoas Diferentes Foram Vacinadas Beleza Levando-se Em Conta Esses 11 De Segunda A Sexta Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Beleza Bom Vamos Começar Aqui Pelo Óbvio Na Letra B Ele Fala Ao menos Dois Vacinados Nasceram No mesmo Mês Galera Presta Atenção Isso Aqui São 11 Pessoas Eu Posso Ter Ele Fala Que Ao menos Dois Vacinados Nasceram No mesmo Mês São Doze Meses No ano São Doze Meses De janeiro A dezembro Posso ter Um Nascido Uma pessoa Ter nascido A cada mês Um Janeiro Fevereiro Março Abril Março Julio Agosto Setembro Outubro Novembro Né Então Eu não posso afirmar Que Dois Ao menos Dois Foram Nascidos No mesmo Dia No mesmo Mês Tá Então Isso aqui Com certeza É uma afirmativa Incorreta É imprecisa Isso aqui Pode até ter Dois Três Quatro Mas Eu não posso Afirmar Porque eu posso Ter um Em cada Mês Então A B Eu já Elimino Descarto A B Tá Fora Traz Vida Vamos A letra A Vamos A letra D Algum Foi vacinado Em uma Terça Feira Não Ele Tá De segunda A sexta Aberto Após Vacinação É O pessoal Pode ter Na segunda Quarta Daquina Sexta Não tem Na terça E nada Vem Não Fala Que Tantos Por dia Pode Eu posso Ter Os onze Ter ido Na segunda Feira Né Então eu posso Afirmar Que Alguém Foi vacinado Em uma terça Feira Então isso aqui Com certeza É Atravo De vida Em precisão Não Afirmo Isso aqui Resta Ali A A C A Ao menos Duas pessoas Que foram Vacinadas No mesmo Dia Semana Será Vamos Imaginar Aqui É Bom Se eu boto A Evon Se Perfil Na segunda Feira Ele Botou Ao menos Duas pessoas Que foram Vacinadas No mesmo Dia Semana Bom Ali Tem Ao menos Né Ao menos Duas pessoas Ali Na Segunda Feira Mas Vamos olhar A letra C Ao menos Três Foram Vacinadas No mesmo Dia Semana Esse Ao menos Três Ali Ele Prevalece Né Porque é Maior Ao menos Três Ele Vai Necessariamente Verar De que Eu não posso Falar que É mentira Até porque Se foram Três Vacinados Eu poderia Falar Ao menos Dois Dois Pessoas Vacinadas No mesmo Dia Ao menos Um Claro Vacinados No mesmo Dia Né Então Já Aqui Eu já Matei Questão Que é a letra C Vamos imaginar Uma outra Forma Que a pessoa Pode ter Pensado Aqui É A outra Forma Seria Por exemplo Dois Foram Vacinados Na segunda Dois Na terça Dois Na quarta Dois Na quinta Dois Quatro Seis Oito Para onze Restam Três Olha aqui Ao menos Três Pessoas Teriam vacinado No mesmo Dia Da semana Né No mesmo dia Da semana Seja no caso Sexta-feira Podia inverter a ordem Que pelo menos Teria três Botando todo mundo No mesmo dia Pelo menos Teriam três Naquele dia Né Então com certeza A letra C É correta E a letra A Ela Não está 100% Precisa Gabarito Letra C Analisando Item Por item Para realmente É Descartarmos Né O que está Incorreto Que está impreciso E Marcarmos O item Correto Simbora aí Para a próxima Questão Próxima Questão Também foi para a gente Comunitário de Saúde Banca IBGP Trabalho Ou estudo Bebo Ou não Trabalho Jogo Bola Ou não Estudo Eu Não Jogo Bola Logo Conclui Se que Aí Basta Estudo E bebo Trabalho Não Estudo Não Bebo E trabalho Só Trabalho Como é que Começa Resolver Aqui Começa Pela Proposição Simples Começa Comece Pela Proposição Simples Sabendo Que cada Tem que ser Verdade Então Aqui Eu não jogo Bola Ele já Falou Isso aqui Isso é uma Verdade Afirmativa Aqui E Isso aqui Eu vou fazer O efeito Dominó Onde está Jogo Bola Aqui Na frase Na frase Anterior Jogo Bola Ou Não Estudo Se Eu não Jogo Bola É Verdade Jogo Bola É Falso E aqui Eu tenho O Coletivo O Se eu tenho Coletivo O Para tudo Ser Verdade Eu tenho Que ter Uma Verdade Então O estudo É Verdade Tá Efeito Dominó Então O estudo É Falso E aqui Tem O Para ser Verdade Aqui Trabalhou O estudo Para ser Verdade Que tem Que ser Verdade Essa premissa Nessa Segunda É Falso A primeira Tem que Ser Verdade Trabalho É Verdade Aí Está B Não Trabalho É Segunda Se Trabalho É Verdade Então Trabalho É Falso Tá E Que tal Ou De novo Se Trabalho É Falso Bebo É Verdade Então Aí Nós Chegamos Aí A conclusão Através Do Efeito Dominó Da Proposição Simples Eu não Jogo De Valor Verdade Você Vai Resolver Uma Afirmativa Uma Proposição Simples Ali Agora Vamos analisar Vamos analisar Aqui Estudo E Bebo O que Que É Concluir Estudo Onde Está Estudo Estudo Está Aqui É Falso Então Aqui Está No E Aqui Está Falso Já Nem Vou Olhar O Restante A Não Me Serve B Trabalho E Não Estudo Trabalho Trabalho Aqui Está Verdadeiro Não Estudo Não Estudo Cadê Não Estudo Está Aqui Não Estudo É Verdadeiro Então Aqui É Verdadeiro Trabalho E Não Estudo Gabarito Letra B E As Outras Não Bebo Aqui Ele fala Aqui Bebo É Verdade Então Não Bebo É Falso Ficou Tudo Falso Já Porque Aqui O coletivo E Só Admitir Verdade Uma Uma Mentira Tudo Mentira E Na letra D Só Trabalho É Que Você Fala Trabalho Está Verdadeiro Ele Fala Só Trabalho Ele Não Só Trabalha Ele Trabalha É Verdade Bebe É Verdade E E Com certeza Esse Bebo Sendo Verdade Então Ele Bebe Então Trabalha E Bebe Beleza Então Além de Não Estudar Ali Tá Mas Sendo Uma Única Só Trabalho Não Só Não Tem Mais Coisa Que Ele Faz Ali Tá Então Isso Aqui Também Se Tornou Falso Logo Gabarito Letra B De Novo Lembrando Que chegou Clica Em se Inscrever Se Aí Vem me dar Pausazinha Só para se Inscrever Antes Se esqueça Ah No final Eu Eu me Escrevo Acabo Esquecendo Vai Outra Coisa Né Aí Alguém Chama Então Clica Inscrever Se Beleza Ficou Inscrito Acabou Não Precisa Botar RG CPF Nada É Só Clicar Inscrever Se Não Precisa Deixar Cadastro Nome Nada Vai No Joinha Clica No Joinha E Ativa O Sininho Das Notificações Beleza Vai Estar Mudando Muito Meu Trabalho Compartilhe Esse Víde Com Quem Você Quiser Com Quais Grupo Você Quiser De Whatsapp Pelegram Dos privados Seus amigos Seus amigas Que estão Estudando Beleza Pede Se a Moral Se inscrever No canal Do Professor Ivandro Aqui Beleza Próxima Questão Próxima Questão Um 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 Da Banca IBGP Após a digitação Mas é tranquilo Após a digitação De uma série De memorandos Memorando Documento Tá Determinada Prefeitura Decidiu Classificá-los Quanto a sua Confidência Confidencialidade Ao Final Com Todos Classificados A prefeitura Obteve Quarenta Memorandos Confidenciais E Doze Memorandos Não Confidenciais Ao escolher Aleatoriamente Um Dos Memorandos Classificados Aleatório Ou Acaso Assinale A alternativa Que apresenta A probabilidade Ao assunto Aqui A probabilidade Do documento Não Ser Confidencial Confidencial Não Pode Ser Confidencial Então Aqui Eu vou Ver O Não Confidencial Tá Aqui São Doze Então Aqui Eu vou Pegar O que ele Quer Ele Ele Quer Os Eventos Os Eventos Favoráveis A gente Chama Isso Aqui De Eventos Favoráveis Que é o Que Aquilo Que Ele Quer Tá E vai Dividir Pelos Eventos Do que Eventos Por Probabilidade Possíveis Eventos Possíveis Ou seja Todo espaço Amostral Todo espaço Amostral O que? Todos Memorandos Eu tenho Aqui Doze Não Confidenciais E tenho Quarenta Confidenciais Então Quantos São Total Possíveis Eventos Possíveis São Quarenta Mais Doze Cinquenta E dois Logo Não tem Nem que Simplificar Tá Eu tenho Do sobre Cinquenta E dois Gabarito Letra C Claro Que Aqui Poderia Ter Uma Alternativa Em cima Dessa Assertiva Aqui Simplificada Por exemplo Se dividir Por dois Dá Em cima Dá seis Embaixo Dá Vinte E seis Podia Estar Seis Barra Vinte Seis A banca Foi Camarada Nem exigiu Nessa Questão Aqui Simplificação Tá Mas Observe Sempre Alternativas Você tem Certeza Que está Certo Está Fazendo E não Está Aparecendo Lá Alternativas Ou A A Questão Está Com Alternativas Erradas Ou Então Você Não Simplificou Então Simplifique Sempre Que For Preciso Que Você Puder Aqui No Caso Não Precisa Porque Está De Cara A Questão Levando Mas A A Porque Doze Sobre Quarenta Não está Certo Já Que Doze São Não Confidenciais É O que Ele Quer Não Ser Confidencial E Quarenta São Confidenciais Porque Na Probabilidade Eu Vou Sempre Ter Como Numerador Os Eventos Favoráveis Favoráveis Favorável É aquele Que Ele Quer Não Ser Confidencial E Não Ser Confidencial Aqui São Esses Doze Que São Não Confidenciais Então Doze Em cima E E os Eventos Possíveis E vai Ficar Embaixo Denominador Os Possíveis São Todos O Que Ele Quer E O Que Ele Não Quer 12 Mais 40 52 Letra C Concursado Concursada Questão Próxima Aqui Prefeitura de Sete Lagos 2018 Olha Essa Questão Que Interessante Muito Muito A ver Com O seu Edital Em O envelope Foram Colocadas Todas As Dez Letras De Forma Para Prefeitura Assinar A alternativa Que Apresentar A probabilidade Outra Questão De Probabilidade De Se Retirar Uma Letra Desse Envelope Uma Letra Tá E Essa Letra Ser Vogal Ou Ser A Letra E Então Como é Que Eu Vou Trabalhar Com Isso Aqui Eu Tenho Aqui Vou Mudar Aqui De Cor Vogal Eu Tenho Uma Que A letra E Outra Letra E Que Ele Falou Que Botou As Dez Letras Ali Tem A letra I 3 3 1 4 A 5 Então Eu Tenho 5 Vogais Vou Chamar Aqui De Probabilidade Né É 5 Vogais Que É O Que Eu Quero Tá Os Famosos Favoráveis Favoráveis Beleza Sobre Os Possíveis Como Já Viu Vou Chamar Aqui De Evento Para Ficar Igual Outro Tá Eventos Aqui Os Eventos Favoráveis Sobre Os Eventos Possíveis Os Possíveis São Quais São Todos Só Botar Para Para Acá Tá Então Aqui Eu Vou Ter 5 Vogais Só Mudei De Lado E São 10 Letras Prefeitura 5 Sobre 10 Só Que Isso Das Vogais A Chance Da Letra Ser Uma Vogal Ou Ser A Letra E A Letra E Aparece Uma Uma Vez Aqui Duas Vezes Aqui Deixa Eu Apagar Aqui E Fazer Uma Marcação Fica Mais Fácil Beleza E Aqui Você Destaca Aqui Ó As Vogais Beleza O Eu Vou Deixar De Amarelo Mas Sabendo Que Está Marcado É Vogal Tá Então Ó Letra E Eu Tenho Quantas Quantos Eventos Favoráveis Tem Duas A gente Meter a Mão Dentro Da Do Envelope Que Ele Fala E Tirar A Letra E Eu Tenho Duas Chances Que São Duas Letras E Duas Enquanto São Quanto São 10 Letras Pronto Como Vogal Ou Letra E Eu Vou Pegar Os Eventos Favoráveis A Probabilidade Favorável Sobre os Possíveis E vou Que Somar O Se Somar Tá Quando Eu Somar Duas Frações Com Denominadores Iguais Eu Só Repetir Denominador E Eu Somar Numeradores 5 Mais 2 7 Então A Probabilidade De Eu Nas Contas Ali Pegar Uma Letra Que Seja Vogal Ou Que Seja A Letra E É De 7 Em 10 Tá Por que 7 Em 10 Porque Vogais São 5 Letra E São 2 Ele Quer Ter Vogal A letra E Está Embutida Na Vogal São 5 É O E O I O A E De C Letra E Eu Tenho Mais 2 E E 2 Em 10 Então Somo Ali 7 Décimos 7 Sub 10 Gabarito Letra C De Curta Comente E Compartilhe Se gostou Se inscreva No canal Ative o sininho Curta Comente Compartilha Que vai dar moral Para o meu trabalho Ficar muito agradecido Deixa nos comentários O que você achou Se está gostando Está certo E qual a questão Que você achou Mais difícil Será que foi essa De probabilidade Será que foi Alguma anterior De probabilidade Não sei Assim lógico Diz aqui nos comentários E a gente vai Trocar uma ideia Deus abençoe E Tchau 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 Tchau